Esse aqui é o Moto G8 Power, o novo aparelho da Motorola com 5.000 mAh de bateria. Raul, eu sou o Professor Mauri e hoje eu vou fazer aqui, ó, um resumão, vou te apresentar o Moto G8 Power da Motorola. Esse aparelho que veio pra completar a família, né, nós tivemos aí o Moto G8 Plus e o Moto G8 Play lançado no final de 2019 e agora chega ao Brasil o G8 Power junto com o G8. Nesse vídeo vou te apresentar o G8 Power. Mas se você quiser conhecer toda a família, já se inscreve aqui no nosso canal porque tem vídeo de todos eles por aqui. Começando pelo design, a Motorola trouxe uma cor, na verdade, uma textura um pouco diferente aqui na parte traseira, é um aparelho, nesse caso, da cor preta, mas com uma textura toda vertical, ficou muito bonito, ficou muito charmoso. O aparelho tem essas bordas mais arredondadas, o que ajuda a dar a impressão de que ele é um pouco mais fino, mas naturalmente por ele ter 5.000 mAh de bateria, ele vai ser mais pesado e um pouco mais grosso. E um ponto que eu sempre reparo aí no design dos aparelhos é a posição de encaixe dos cabos do P2 e a Motorola foi lá e fez algo que eu não gosto, que é colocar o P2 na parte de cima e o USB na parte de baixo. Pra mim tudo tem que ficar na parte de baixo, é melhor pro meu uso, né? Então fica aí só esse pequeno adendo pra você avaliar aí do seu lado. Apesar do aparelho ter uma tela grande, o seu aproveitamento de tamanho é muito bom, né? Ele tem um encaixe bacana na mão e a posição dos botões, ela está bem adequada pelo tamanho do aparelho. Aqui do lado, né, direito, nós temos o botão de liga e desliga, que tem uma pequena textura, e em cima dele o botão de volume. Já do lado esquerdo, nós temos uma bandeja híbrida pro cartão microSD, mais o cartão da operadora ou dois sims da operadora. Um ponto que é importante compartilhar aí com você é que a versão Power dessa linha G, ela ganha uma nova posição dentro dessa família. Até o ano passado, na linha G7, né, nós tínhamos o Moto G7 Power como um produto mais próximo do de entrada, né? A ordem era Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto G7 e Moto G7 Plus. Dessa vez o Power ganhou mais funções e ele cresceu dentro dessa família. Então, a nova ordem aí de funções e preço é o Moto G8 Play, o Moto G8, o G8 Power e o G8 Plus. Aliás, se você quiser conhecer os melhores aparelhos custo-benefício da Motorola, nós temos um vídeo especial aqui no canal, já vou deixar essa dica pra você tá aqui no card. Como eu falei lá no começo, esse aparelho vem com 5.000 mAh de bateria, é muita bateria. É bateria pra durar até dois dias, de acordo com o seu uso, isso é óbvio. Mas vai segurar a grande maioria das pessoas. Fora bastante bateria, a Motorola também coloca na caixa um carregador de 15 watts, um carregador turbo. Ou seja, vai carregar rápido além de tudo. Se você quiser descobrir outras coisas que a Motorola colocou na caixa do Moto G8 Power, fizemos um unboxing aqui no canal, já vou deixar minha recomendação também aqui no card pra você. Falando um pouco da configuração de desempenho, o Moto G8 Power vem com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, com o Snapdragon 665. Uma configuração bem redondinha, que vai atender a grande maioria das pessoas, que vai rodar a grande maioria dos aplicativos sem dar dor de cabeça. Eu gosto dessa configuração e normalmente o preço acaba ajudando. Lembra que eu falei que o Moto G8 Power tá numa nova posição dentro dessa família? O que eles fizeram? Eles colocaram agora uma tela Full HD+, uma tela melhor, com uma qualidade melhor nesse aparelho. E na parte traseira, senhoras e senhores, nós temos 4 câmeras traseiras. Isso mesmo, 4 câmeras traseiras. O G7 Power tinha uma só. O bicho ficou completinho. A primeira câmera, essa maior, que está aqui na parte de cima, é uma ultra-wide de 118 graus. A câmera principal é de 16 megapixels com a tecnologia quad pixel. Isso mesmo, você consegue juntar até 4 pixels pra conseguir ter uma resolução melhor. O terceiro sensor é um macro pra tirar fotos de detalhes dos objetos. E a última câmera é uma câmera de 8 megapixels com zoom ótico de 2 vezes. Ou seja, nós temos um conjunto bem completo. Esse conjunto é tão completo que ele se aproxima dos melhores aparelhos da Motorola. Então eu já te convido aqui a fazer um comparativo de câmeras. Nós temos uma seleção com os melhores aparelhos da Motorola aqui no canal. Vou deixar também no card pra você. Quero compartilhar dois detalhes de design aqui com vocês. O primeiro deles é em relação à câmera frontal, que tem um recorte separado agora só pra câmera. Não está mais integrado, aquela gotinha que fazia o notch junto com a borda do aparelho. Ele está muito mais próximo da linha One. E o recorte da câmera está bem fininho, está bem bonito. E na parte traseira nós temos o sensor de digital. Não nada de sensor na tela, é o sensor ali na traseira, o basicão. Mas quem me agrada bastante, ele está aqui junto com o logo da Motorola. O Moto G8 Power chega no Brasil em duas cores, o preto e o azul. E o preço sugerido de lançamento é de R$ 1.599. Se você quiser conhecer outros aparelhos dessa faixa de preço aí do custo-benefício, nós temos uma seleção aqui no canal. Dá uma olhada aqui no nosso vídeo que está no card. Quero saber de você, o que você achou do Moto G8 Power? Gostou do preço dele? Achou um pouco salgado? O que você achou dele agora ter quatro câmeras traseiras? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!